E aí galera, olha aí ele, ele bateu o recorde mundial, ele fez três gols em mim, palma, 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 três gols, só que levou dez, vamos lá, tu gosta de iluminação, tu faz, então toma aí na tua face, a próxima vítima já tá aqui me esperando, vamos lá galera, outra coisa, tá dez, a outra foi nove, nove só, não foi? Nove a zero, pronto, até sair outra partida, tá? Vamos lá, olha aí galera, somente isso, dez a três, vítima, predador, tchau!